Minha piroca pela tua buceta, tua buceta pela minha piroca Na tua peca só com gostosinho, no peitão faço espanhola Tu contraindo com a chanta, tu contraindo com a chanta Tu contraindo com a chanta, na minha piroca Rebola, 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 rebola Rebola gostosa, rebola, 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 rebola Rebola gostosa Senta desliza pra tropa, vai rebola, rebola No bico da pistola, uá Senta desliza pra tropa, vai rebola, rebola No bico da pistola, uá Senta desliza pra tropa, vai rebola, rebola No bico da pistola, uá Senta desliza pra tropa, vai rebola, rebola No bico da pistola, uá Tu contraindo com a chanta Tu quanto, 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 indo com a chanta Na minha de irroca rebola, 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 rebola Rebola gostosa, rebola, 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 rebola Rebola gostosa Cê tá de misa pra tropa, vai rebola, rebola, no bigu da pistola Cê tá de misa pra tropa, vai rebola, rebola, no bigu da pistola DGFDC, dá caixa pro mundo porra Oh minha piroca pela tua buceta, tua buceta pela minha piroca Na tua peca sacou gostosinho, no peitão faço espanhola Tô contraindo com a chanta, tô contraindo com a chanta Na minha piroca, rebola, 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 rebola gostosa Cê tá de misa pra tropa, vai rebola, rebola, no bigu da pistola Cê tá de misa pra tropa, vai rebola, rebola, no bigu da pistola Cê tá de misa pra tropa, vai rebola, rebola, no bigu da pistola Tu quanto, 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 indo com a chanta Na minha piroca, rebola, 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 rebola gostosa Cê tá de misa pra tropa, vai rebola, rebola, no bigu da pistola Cê tá de misa pra tropa, vai rebola, rebola, no bigu da pistola DGFDC, da caixa pro mundo porra Da caixa pro mundo porra DGFDC, da caixa pro mundo porra